Antes de você continuar uma dica pro pessoal, esse negócio de conciliar concurso, você acabou de falar aí que, acabou olhando ó, cai essa, cai aqui, igual, 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 opa, diferente, mas é só um pouquinho, então, como que é essa, pro teu aluno lá, o pessoal que faz mentoria com o Túlio, como que é conciliar editais, só abrindo parênteses na nossa conta. A gente tem duas possibilidades de conciliação, né, a gente tem pelo menos duas, essa de médio e longo prazo, que eu fiz com 10 meses, né, e você tem as possibilidades por imersão, né, imersão é o que, né, cara, de longo prazo, você cria ali um calendário de estudos, ciclo de estudos, ou qualquer coisa dessa aí que você queira, né, dar nome, né, com metas ali, marcos de projeto que você tem que terminar aquelas coisas, que em engenheiro fica mais fácil estudar, então você estabelece aquilo ali, vai estudando, né, mas é um negócio mais de médio e longo prazo, seis meses a dez meses, né, imersão, quero conciliar por imersão, cara, aparece um concurso barbada, que já é um negócio que você já domina ali, 80% do edital, beleza, cara, coloca mais uma hora de estudo na sua rotina, final de semana você coloca mais duas horas ali, né, você faz o que? Você faz uma imersão ali por exercício, naquelas coisas de legislação, aquele negócio ali que é um pouquinho diferente, né, foi assim, por exemplo, que eu passei no STF, passei no STJ, passei, passei nas agências reguladoras, na Ancine, na ANA, na Anatel, foi assim que eu fiz, entendeu? Tipo, a gente tinha trabalhado com regulação, eu conhecia um pouquinho do sistema de regulação, como é que funcionava, né, aí faltando tipo 15, 20 dias, eu peguei aquela parte de legislação e fazia exercício ali, comprava um pacote de exercício, fazia aquilo ali, mas mantinha meu estudo no meu foco principal, não abandonava aquele negócio, a maioria abandona, né, cara? Tipo, o cara, o cara, é como se o cara tivesse um casamento de 20 anos, abandona, vai embora com a estagiária, o cara faz desse jeito, né, a galera que estuda faz desse jeito, você não abandona, né, cara, você continua no seu roadmap, na sua trilha principal estudando, né, e você vai agregando ali, né, faltando 15, 20 dias pra provas, se o concurso for, né, razoável pra você fazer, você vai fazendo essas coisas, né, e no longo prazo, com cursos de alto nível, você vai fazer essa compatibilização no médio e longo prazo, eu não tô falando menos de 6 meses, é 6, 10 meses até um ano e meio aí pra você poder fazer isso, você tem que vislumbrar o concurso muito antes dele sair, entendeu? Não é desse jeito, assim, chegou em cima, da hora que saiu o edital, você vai lá, não, vou compatibilizar, não, você não vai compatibilizar, esquece, você vai perder tudo, você não vai passar em nenhum, né, o que acaba acontecendo é isso, lá naquela época lá que eu tava de férias lá, que eu fiz os 3, né, cara, peguei aquilo que caía mais nos 3, né, priorizei, estudei aquilo primeiro, e depois eu fui estudando daquilo que eu entendia que era mais favorável pra mim passar, STJ, eu pensava que STJ seria mais fácil, entendeu? Não comecei focando no que era diferente do Tesouro, né, depois do STJ que eu terminei, aí eu fui pro IPEA, que era o segundo ali, entendeu, que eu entendia que era mais fácil. E depois, por fim, sobrou só a AFU pra eu me estudar, eu fui estudar a AFU pro Tesouro Nacional, Administração Financiera Salientária, foi isso, né, a preparação foi isso, entendeu? Eu não tava realmente maduro naquela altura pra ser o de todo o Tesouro, né, por isso que eu não passei. Eu passei no IPEA, que é uma carreira na época, ela era bem parecida, né, e lá no STJ, entendeu? Então foi isso, né. Isso que você falou, a Carolina Couto, que via de regra apresenta comigo aqui, hoje ela tá lá no Senado, em uma missão que ela foi escalada, mas ela, só pra você entender um pouco da história dela também, o foco dela era PF, 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 inclusive a prova da PF seria antes da PRF, aí veio a questão de pandemia, adiamentos, etc, acabou que foi, mudou, né, a PRF veio antes da PF. Ela falou que pensou em não fazer, aí ligou até pro Mário Machado lá, que trabalha comigo, e ele falou, cara, ó, cara, tira duas semanas da tua, teu estudo aí e estuda trânsito. Ah, cara. É, pra cada X horas de trânsito, você pega um pouquinho de física também ali, pra não zerar, tal, não sei o quê, e aí a Carol, de 20 questões de trânsito, ela acertou 18, e aí ela passou na PRF também, mas foi dentro da tua, do que você imagina. Acaba que você vai pra prova, cara, sem tanta cobrança, entendeu? Você faz a prova mais tranquilo, apesar das pessoas pensarem que isso é besteira, cara, não é, entendeu? Não é, se o cara faz a prova ali tranquilo, sem essa cobrança, expectativa toda, acaba que você flui melhor, né, o concurso que eu mais estudei, cara, foi Secretaria de Fazenda de São Paulo, eu não passei, entendeu? Não passei, não passei no concurso, foi o que eu mais estudei, né, chegou ali na hora, cara, a pressão do caralho, estressado, entendeu? A prova não tava difícil, mas eu comecei a arrumar problema na prova, errando base de carro, cara, coisa básica, entendeu? Coisa básica, o cara que veio do vestibular gabaritando tudo quanto é prova de vestibular, né, passei 10 vestibular gabaritando tudo de exatas, errar coisa básica, depois de velho agora, né, 3 anos, eu fui lá, fiz o Enem, passei pra medicina, entendeu? É tipo assim, o cara, um negócio que eu estudei errando cálculo básico, então, tipo assim, cara, é porque realmente, cara, o emocional ali pesou, entendeu? Pesou e pesou muito, né, pesou muito, 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 né, e isso aí, cara, quando você acaba fazendo uma preparação dessa, né, ah, cara, vou fazer uma imersão aqui, vou fazer uma compatibilização aqui pequena, de 20 dias, vou ali e vou fazer a prova. Tem muitos casos, cara, que a pessoa vai melhor na curso que ele fez a imersão, que ele fez ali uma preparação que a Carol fez aí, de imersão, né, do que realmente a preparação baseline dele, o concurso-alvo que ele queria, né? Entendo. E hoje em dia, se tu pega ali, por exemplo, o edital do TCU, cara, se você, sei lá, zera, acaba com o edital do TCU, você já, pô, você pegou quantas matérias já pra aproveitar um TCE da vida aí, desse que surgir, né? Não só TCE, né? Judiciário. Cara, tem um, eu conheci um camarada que estudou pra, o Jordano Martins, até foi chamado no Senado agora, parabéns pra ele, ele tava estudando para o TCU, numa dessa aí saiu TJDFT, é até área de TI também, ele passou em primeiro no TJDFT. Sim, sim. Ele falou que acertou duas, três questões lá de regimento, o resto lá ele meteu a pau e passou, ficou no TJDFT e depois passou no Senado também, então... Não, cara, isso é muito comum, cara, né? Tem aluno nosso aí, não sei se o Lucas tá aí na, o Lucas Rodrigues tá aí na live, né? Se ele tiver, dá um salve aí. Cara, é a mesma coisa, tipo, se o cara tava fazendo prova, fazendo prova, não sei o que que tem, eu falei, não, Lucas, vem cá, vamos fazer assim, gente, o Lucas e o Felipe, aconteceu a mesma coisa, eu falei, cara, não, para, 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 para com essa coisa de tribunal, não sei o que que tem, para, para um pouco, né? Vamos fazer um concurso pra você garantir, você colocar seu nome lá e falar, pô, passei nas vagas, só passa nas vagas. Olha o Daniel San, sabe aquele filme do Daniel San, Karate Kid, só passa nas vagas, depois a gente vê como é que fica. Faz o PPGG, o Felipe, eu falei, não, faz o Banco do Brasil, só pra seu nome sair lá, você tem a redação corrigida, só isso. Cara, depois que, tipo, colocaram o nome a primeira vez, cara, tipo, todo concurso que o cara fazia, ele era aprovado, entendeu? Todo concurso que o cara fazia, tipo, uma semana fazia parada de controle, aprovado, aí na outra fazia pra Polícia Civil, Escrivão, aprovado, aí fazendo não sei o que que tem, aprovado, TJ, aprovado, Defensoria Pública, aprovado, tudo, tudo. Existe algo, né, que muda na cabeça da pessoa quando ela vê lá o nome dela no Diário Oficial, não, realmente, passei, cara, tô aqui, passei, né, eu tenho capacidade, eu dou conta, muda algo, cara, algo muda ali na pessoa, ali no interno dela, entendeu? Que ela começa a ver as coisas diferentes, né, eu tinha essa experiência desde criança, né, cara? É a varinha da primeira aprovação ali? Exatamente, cara. O cara entra numa máquina... Muda muito, cara, o mindset da pessoa muda muito, entendeu? Ela fica disposta a fazer sacrifícios que ela não faria sem ter essa primeira aprovação.